No vídeo de hoje, o objetivo é não acertar a bola proibida. Hoje foi uma narração diferente aí pra vocês, né? Um goleiro gigante. Um goleiro narrante. Um goleiro narrante. Seguinte, gente. Hoje, nosso querido Arthur... Tô de volta, mas não tô de volta. Tá de volta, mas não tô de volta. Ele se lesionou no vídeo, né? Pode ir comendo? Que cachorro moço? E aí, não vai poder participar porque ainda não está 100%, né? Eu não consigo dar aquela chapada que vocês conhecem aqui. O meio fora. Aquela chapada que vocês conhecem aqui. Aquela qualidade. Meio fora. Meio fora. Meio fora. Seguinte, o Arthur então hoje vai ser o juizão e vai decidir as bolas proibidas. A primeira rodada terão seis bolas diferentes enfileiradas. O Arthur vai escolher uma bola que vale cinco pontos e outra bola proibida que se chutar ela perde tudo. E as outras bolas valem um ponto normal. Essa é a bola que vale cinco pontos e essa é a bola proibida. Bora pra primeira rodada, meu parceiro? E o juiz sem roubar tá a juizão. Ele é impostor, tá vindo. Ele é impostor. Decorou? Decorei, decorei. Eu já vou começar então. A intuição tá pedindo pra me chutar a dar champion. Meu Deus do céu. Vai, fala no meu ouvido. É a de cinco. Não. Mas também não é proibida. Não. Ufa. Um pouquinho. Bora, Guilherme. Vamos ver, Guilherme. Eu tô sentindo que essa era de cinco pontos. O chute foi feio demais. Mas essa era de cinco pontos. Nossa. Essa era de cinco pontos. Caraca. Meu parceiro. Pergunta. Mesmo você não fazer o gol, eu ganhei cinco pontos? Não. Aí tem que fazer aí também. Aí eu chuto ela lá pra rua e ganhei cinco pontos. Essa é a bola que vale cinco pontos. E essa é a bola proibida. Bora, meu parceiro. O que começa agora? Seu gol é junto pra mim, né? Vamos, Guilherme. Guilherme. Guilherme tá indo nela. Mas é melhor começar, mano. Se você chutar esses cinco pontos, não vai ter cinco pra mim mais não. Vem, vem pro pai. Vem pro pai. Só que ele não tem nada pra perder também. Olha pra mim, meu impostor. Um ponto em você. Não, o que eu vou ti, meu filho? Tinha que fazer o gol. Não, o juiz falou. Se na outra rodada a amarela ela é de cinco, não vai ser ela de novo. Mas ela pode ser a proibida. Mano, clima de Eurocopa. Nossa, defesaça. Defesaça. Qual que era essa? Essa era de um pontinho. Um pontinho. Tá bom. Tá bom. Guilherme, você quer continuar porque as duas estão pra jogo? Ou quer de novo? Continuar. Então tá. Vamo! Cinco pontos pra mim que eu tô sentindo, tá? Fala pra mim, meu filho. Fala pra mim, meu filho. Cinco pontos. Vamo! Vamo! Eu tô louro. Não é possível. Aí, o que vai acontecer? A proibida tá lá no meio. Só falta eu chutar ela e perder. Vai perder. Lembrando, galera, que a bola proibida só de chutar já perde tudo. Unidunite, salame, lingue, o sorvete colorido foi parar e vou, vou notar fuma aqui. Em ponto. Vem pro pai! Um pontinho, um pontinho, um pontinho, um pontinho, um pontinho. É o seguinte, peraí. Não, peraí, deixa eu te falar, te falar o seguinte. Tem a opção da gente reiniciar a rodada e eu acho que tu escolher outras. Você tá com cinco pontos, entendeu? Porque só vai ter seu chute agora. Porque se você chutar, obviamente a proibida é a outra e eu não vou chutar. A vida é uma só, vai? Aí tá nas suas mãos. Eu vou tentar, tá? Então, ó, a responsabilidade é dele. Esse é o mais claro. Porque poderia recomeçar a rodada e tudo de novo, mas ele quer e o problema é dele. Vamos ver. Vamos gerar a bola, menina! Se chutar, perde tudo. Vamos! Se for ela, perdeu. Mauro disse a ruim. Deve dar ruim já de primeiro. A ruim? A ruim que não tem ruim. Você ganhou um pontinho. Nossa! Cagou! Cagou! Cagada! 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 6x2, vamos pra próxima rodada. Essa é a bola que vale cinco pontos. E essa é a bola proibida. Ah, minha vez, né? Bora, né? Vamos ver se tá bom, menina. Ele já vai acertar a proibida, tá? Ó, não sei, mano. Será que é a proibida? Porque era a do Brasileirão. Então, provavelmente não deve ser ela duas vezes seguidas. Um pontinho? Cinco. Não, é porque ela era de cinco pontos. Um pontinho. Um pontinho. Ah, tá bom, tá bom. Seis a três. Lembrando que a proibida só de inela já perdeu tudo, né? Gui, você perdeu cinco pontos, Gui! Você perdeu cinco pontos, meu parceiro! Seis! Seis! Ele salva com seis! Não, Guilherme, era pra fazer! Pô, e eu troquei ela em cima da hora, mano. Eu ia ali, Ana Puma. Ó, seguinte. Como a proibida já saiu de jogo, vou pra última rodada desse... Não, a proibida não, pô. A de cinco. Ah, ufa! Ufa! Eu achei que eu te erra... Não, tá bom. Eu te amo, Deus. Ah, perdão. É, que perdeu cinco pontos. Eu achei que eu tinha perdido tudo. É isso que eu tô ali. Era a bola de... É, perdão. Nossa, perdão! É, pessoal! Bebem pra mim... Marcinha do Hugo! Isso ali! Ah, não explica os treinos direito. Essa era a bola de cinco pontos. Ele perdeu... Então, volta o Placapugui e o Cês de novo, velho! Obrigado, Paldinho! Certeza que você vai nessa? Eu já olhei pra ela, certeza! Certeza que você vai nessa? Vai nessa, você olhou? Você quer perder tudo? Não, mas eu tô com a vida. Mano, eu tenho 25% de chance de acertar ela. quando você tem eu tenho três pontos em 3.4 agora e aí perdeu um ponto meu parceiro tá bom perdeu um ponto agora eu me lavar meu parceiro vai lá vai dar sorte não mas agora tem opção de querer continuar não queria ter opção ao doido é gostar meu filho não tem opção não que não obriga o guia a chutar que não é entendeu senão ele vai chutar lógico eu não vou correr o risco não obrigou a nada não se você errar eu posso iniciar igual você fez comigo na passada não então mas eu te deu quando ficou duas na rodada passada ficou duas após você lá aí eu te deu opção você quer chutar o que reiniciar o que você falou continuar agora eu tenho opção se eu quero continuar eu quero aí você foi na sua você iniciou aí agora se você tem a opção social não não comentei a decisão é de quem para que eu chega nas duas aí ó entendeu então tá mas eu chutei e porquê que eu chutei tá mas eu chutei entendeu amarelo para ele para eu não sou porque o que eu quero que ela só que eu vou convidar que ó que ela depois você tem a opção de escolher ou não o reiniciar a quatro é aí eu fui lá chutei e eu chutei que não era proibido e faltou só proibida é aí não se eu me iniciou é mas agora você tá decidindo se você quer reiniciar ou não mas se ele chutar mas se ele chutar a errada não vai ser sua tudo bem tudo bem eu agora tomo a decisão de reiniciar eu tô correndo atrás do meu prejuízo corre o risco de perder tudo esse modelo aqui é a última tá porque depois tem um modo mais rádio essa é a bola que vale cinco pontos e essa é a bola proibida nós seria muito bom ele chutar a proibida de primeira seria muito bom é a vida é a proibida é que você acha eu tô gostando que seja eu mas eu sou estranho eu sou estranho que é isso mas eu quero ver se essa sabe o que tá dando tudo errado porque a tropa do maguito tá sem o maguito não tem nada perdido sabe por quê porque se nas próximas rodadas do bicho tá proibida e perde tudo não é possível eu tenho cinco chances 4 é de um ponto e uma proibida eu vou nela não é possível ó essa que foi a proibida então tomar tomar cruzada sim ponto um ponto 11 a 5 vamos chutar proibida aqui sem vergonha mas sem vergonha obrigado meu deus ele reiniciou faltando um tantão ainda mais eu reiniciei faltando duas ainda faltava bola pra caramba ele reiniciou com 11 mil e até eu voltar para esses onde é muita muito então agora que nós agora nós vamos se lascar tá porque agora a próxima rodada não tem mais negócio de reiniciar próxima rodada se mantém a mesma coisa porém agora quem vai decidir qual bola que vamos chutar é o dado essa é a bola que vale cinco pontos e essa é a bola proibida agora eu começo né e agora na sorte mano é nós que escolhe mais não e não tem de reiniciar tá eu não tenho afinidade com o dado vamos lá a primeira primeira não tem afinidade não é proibida em nome de jesus a bola aí só não seja 5 perdeu um pontinho ó temos então a 2 a 3 a 5 a 6 né o aduanismo o litinho de 5 por favor 5 a 6 zes que agonia que dá nesse momento é porquewagen já foi já foi ó pode sair agora só 2 Bochecha de novo! 11! Nada com 12! Nada com 12! Nada com 12! Nada com 13! Pera aí! Ali! Tem a de 5! E a proibida! Ó! Vamos fazer o seguinte! O Gui tá ganhando! Ó! Agora não precisa jogar o dado! Agora a gente vai jogar quem for! Não, não, não! Já sei! O número maior que sair! Boa! Vai! É minha vez! Aí eu escolho! Tá bom! 3! Vai! Calma! A escolha é minha! Calma! Mano! É 50% de chance! Porque se eu acertar a DC, automaticamente eu vou estar na frente! Porque o Gui vai perder tudo! No começo eu já sabia que era ela! Um dos dois vai perder tudo agora! Porque não tem negócio de reiniciar! Um dos dois perde tudo! E eu escolho! A da Champions já foi a bola de 5! No início! Mas não muda em nada! Não muda em nada! Não muda em nada não! Vai o parceiro! Vai o parceiro! Não! Nossa! E errou o gol ainda! Mas aí se a... Calma! Se a proibida foi a da Champions, o Gui perdeu tudo, eu continuo com o meu 5! E eu acho que você perdeu tudo! Calma! Posso falar? Pode! Você tá com quantos pontos? Eu tava com 5! Gui, você perdeu tudo! Vamo! Eu podia ter feito o gol e ido pra 10! Mas eu pelo menos não perdi tudo! Vamo! Tá vendo como é que o jogo virou? O Gui tava 6! 7 pontos na minha frente! Gui tava com 12! E agora eu tô 5 a 0, moleque! E a frase do dia é... Nunca julgue pela aparência! É! Eu falei pra você que nem no começo de um triângulo de idade com isso aqui, velho! Ó! Mais uma rodada do Dado! Gostei do Dado! Essa é a bola que vale 5 pontos! E essa é a bola proibida! Nada está perdido! Nada! Porque aqui ó! No começo agora eu já posso acertar de 5, entendeu? E aí eu vou decorrer eu vou fazer o mesmo pontinho, né? Na humildade, no sapatinho! E o vinho pode ficar com a proibida no final, entendeu? Mas vamo lá ver o que que dá aí pra nós! Última bola! Ah! Mas se você chutar proibida agora também ele já não tem nada a perder e vai ficar na mesma! Não! Essa era de 5, velho! Qual que era é? Essa era de 5? Essa era de 5? Não! Essa era de 1 pontinho só! Tá bom! Então as duas estão no jogo ainda! As duas estão no jogo ainda! As duas estão no jogo ainda! E essa é a bola proibida! Dois! 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 Mano! Não sendo a proibida! Tá lindo! Não podia ser! Não podia ser! Não podia ser! Não podia ser! Vamos virir! Ai! Bora! Para lá! Para lá! Para lá! Tá com os poucos? Eu tô com oito! Oito! Desceu! Ele tá com o zero! Desceu! 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 É a bola perdida! Eu tô achando que é de 5 pontos, tá? Vamos lá! Meus fãs! Meus fãs! Obrigado por acreditarem em mim até o final! Muito obrigado! Não acredito, né? Meu parceiro! Alegria de pobre dura muito pouco, irmão. Poxa. Vamos! Um ponto talvez eu tenha. Um ponto, um ponto. Mas ainda tem chance. Se eu acertar a T5, eu viro. 4, tá certo. A do Brasileirão, né? Eu tô muito tranquilo, por quê? A de perder tudo. Já foi. Já foi. Ou eu chuto de 1, a de 5 vai sobrar pra alguém. É isso aí. Tomara que seja essa. Vou ver, tomara que seja eu. Pra cima. Não, você tem medo do gol. Fala que é de 1, por favor. Como se fosse de 5, também tu errava. Um pontinho, certo? Ai, dá bem. Não, eu queria ter feito, mas pelo menos... É uma das duas, mano. É uma das duas. Jogue lá pra ver se você joga mais que eu. Ah, vamos fazer o mesmo esquema. É, o mesmo esquema. É, o Gui escolhe. Eu tô tenso, eu não quero nem ver. O que foi de 5, erra? Boa que é bom! Boa que é bom! Qual que era essa turma? Gui, é a cena de 5, Gui! Se eu fizer, eu empato! Não, peraí. Eu empato 1 a 1. É eu, ele tá errado. 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 Eu gosto desse clima assim de empate, de vida, entendeu? Ah, gosta. Por isso que eu errei. A vida é uma roda gigante. É uma roda gigante. Vamos, Vini. Se eu fizer, eu empato. Peraí, ele também tá se garantindo, né? Ele pode jogar pra fora isso aí. Se eu errar, ele também fica nada igual, viu? Obrigado, Gui! Que pênalti, moleque! Ó, mano, ele buscou lá no cantinho, mano. E eu nem quis procurar ângulo, nem nada. Eu falei, só acerto o gol. O jogo virou de novo, né? 1 a 0 pro Gui. Não, mas não virou muito também, não. 1 a 0, pô. 1 a 0. Próxima rodada. Essa é a bola que vale 5 pontos. E essa é a bola proibida. Ai, vamos lá. Esse jogo já deu várias reviravoltas e agora eu tô perdendo de novo. 6. Também se for a que perder, eu não tenho nada mesmo, então... Mas pode ser a de 5 também. Vai ser a de 5, hein? Ah, vamos! Pelo menos 1 eu garanti. 1, 1, 1. Perfeito, perfeito. Empatei! 2. 2. Esse golaço merece 5 pontos. Mas pena que é um só. Ah, também. Nossa! Ela tá lá, né? As duas tá lá, né? As duas tá lá, né? 4. Essa é a bola que vale 5 pontos. Ai, mano. Tô sentindo que ela é uma delas. Sabe por quê? Essa aqui foi a última de 5. Essa aqui foi a penúltima de 5. Aquela foi a penúltima de perder tudo. Ela é uma das duas. Vai, menina. Vai, menina. Vamos parar. Ai, impossível. Só que é porque não seja de 5. E nem antes de perder tudo, né? Segura. Perdeu 5 pontos. Era de 5. Era a chance que eu tinha de virar. Ai, caramba. Eu sabia que ela era alguma coisa, velho. Era de 5. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Seja feliz. Ela lascou, né? Lascou, né? Mas se o Gui perder tudo... Não é, não é, não é, não é. Se o Gui perder tudo, eu tô na frente. 1. Ai, 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 Gui. Não, Gui! Ganhou o ponto! Não, obrigado, Gui. Muito obrigado, pai. Vai continuar, Gui. O mesmo esquema, Gui? O coração tá batendo na rapa. É o mesmo esquema? Quem tirar a maior, escolhe? É o mesmo esquema, vai lá. Nossa, só se você tirar um. Nossa, aí é boa. É brincadeira como é caro, né, pai? Coitados do futebol, meus amigos. Vai ser de seta. Mano, eu já vi essa novela antes. Foi a decisão que eu tomei. E eu fui nessa. Porque ela era feinha. Não do meu time, eu quero. A frase do dia... Fala a frase aqui desse episódio aí do canal. Já falei, já, né? Nunca julgo pela aparência. É feio, é, mas vale a pena. Não é possível que eu vou perder aqui de novo. Que momento de tensão, gente. Perdeu um pontinho. Ah! Vamos! Sempre tomando as decisões corretas. Minha intuição não falha. Plano. Quebra o que? Alguém vai... Dito isso... Vire na frente. Um a zero, né? Um a zero. Não, todo mundo com zero. Todo mundo com zero. Tu não fez nenhum. Por quê? Tu não fez nenhum. Eu já tinha um da rodada anterior. Que rodada? Da última. Tu não fez nenhum gol na última, não. Não. Na última rodada, tu zerou tudo? Eu empatei com você, Gui. Na última rodada, foi que tu zerou? Eu empatei, não. Eu empatei. O goleiro campeão. Na última rodada, foi que tu zerou. Eu não serei, não. Serei na outra. Nessa daqui, eu fiz o gol lá no cantinho. Eu acho que não. Não, eu não tô perdendo, não, Gui. Olha o vado. Paltinho aqui, olha lá. Fazer o favor. Ó. Ah, vamos, Gui. Pelo menos uma garantia. Um, sim, um, sim. Perfeito, perfeito. Empatei. Conferimos no VAR e eu estava com zero até o início dessa rodada. Só que a primeira eu tirei seis, fiz o gol lá na bochecha. Um a zero, porque o Gui perdeu tudo. Lembrei, lembrei. E agora é a última rodada desse vivo. E agora é o seguinte, o Arthur deu uma ideia, regra nova. A de perder tudo, você só perde tudo se você não fizer o gol. Então ainda você tem uma chance ainda. Boa. Só se não fizer o gol. Tá bom, se chegar na última, eu chutar pra fora. Entendeu? Não, como é que é? Não, se você chutar pra fora, você perde. Se você pegar a perdida, tem que fazer o gol. Entendeu? É, se você errar ela... Pra você salvar, entendeu? É, pra você salvar. Vai valer umzinho. Umzinho. Entendeu? A de cinco continua valendo cinco. E a que perde tudo, vai valer umzinho se fizer o gol. Se chutou pra fora, perdeu tudo. Melhor, melhor. Vamos colocar duas bolas valendo cinco pontos nessa rodada? Duas. 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 Duas bolas valendo cinco pontos. Duas bolas valendo cinco pontos. Fechou? Perfeito. Fechou? Perfeito. Combinado. Combinado. De acordo? De acordo. Escolhe. E eu? Não sou ninguém? Essa é a bola que vale cinco pontos. E essa também vale cinco pontos. E essa é a bola proibida. Eu e o Gui estávamos conversando. Tudo pode acontecer. Tem duas bolas de cinco e uma que perde tudo. E as outras três de um. Tem muita chance. Eu posso fazer cinco e virar dele. Ele pode fazer cinco e virar de novo. Tem várias opções. Eu só estou com um a zero. Eu estou ganhando com um a zero. Não é muita coisa, não. Já joguei. Sem conversar até três. Deixa eu chutar a TV. Vamos. 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 Arthur, fala. Como foi um golaço, merece cinco pontos. Cinco pontos na golação do pai. Eu falei pra tu. Cinco pontos na golação do pai. E se eu acertasse a primeira, o negócio ia ficar louco. A gente já acertou uma de cinco já logo de cara, mano. Já virei o jogo de novo, tá? Cinco pontos. E lá. Ó, ó. Ele atrapalhou o desem... Você está entendendo? Eu entreguei a de cinco pra ele. Tomara que seja outra de cinco. Eu entreguei a de cinco pra ele. Ou é de perder tudo, né? Coleiro gigante. Perdeu só um pontinho só. Tá bom. Era de perder tudo? Não, de um pontinho só. Ah, tá. Era valer um. Ansioso você. Calma. Ansioso, calma. Tudo melhor agora. Calma. A segunda. Two nine. Não, Guilherme. Perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Fala comigo, Arthur. Fala comigo. Perdeu? Ganhou um. Toma, mano. Ganhou um, pai. Felicidade, né? Seis a um. Seis a um? Seis a um. O trem tá ficando feio pro meu lado. Porque eu só posso empatar. Não, eu posso empatar e acertar uma de um, né? Nada, mas tá ruim pra mim, viu? O tio Nano já foi. Cinco, seis. Cinco. Cinco? Pra tudo, né? A de perder tudo ainda não... Não. Ou seja, de três... Tá no jogo uma de perder tudo e uma de cinco. Caramba, tem uma de perder tudo e uma de cinco. E uma de um. Gostei. Mas se eu for de perder tudo e eu fizer o gol, eu não perco. Mano, se você fizer o gol, você não perde. É. Se você fizer gol, você não perde. O negócio é fazer o gol. Eu juntei no meio, Vini. Você deu tanta sorte que era de um ponto. Que era de um ponto. Nossa, meu Deus. Esse trinta dramático. Pra você, Mano. Só pra vocês entenderem. Duas bolas ali. Uma é de cinco e outra perde tudo. Ou seja, tudo pode acontecer. Que dúvida. Que dúvida. Dá aqui o dado. Nossa. Nossa. Maior, hein? Vai, Vini. Vai, Vini. O maior é que serve. Quatro, bebê! Vou de novo. Nossa, Mano. Que isso, Mano. Que jogo é? Esse merece muito seu like. Dois. Quatro. Vai lá. Vai lá. Então, Zé. Juro que você, Mano. Eu gravo vários vídeos aqui pra vocês no canal, mas poucos deles me deixaram tão tenso igual esse. Esse vídeo tá muito tenso. Poucos deles me deixaram tão tenso igual eu estou. Eu tenho agora a vitória ou a derrota nas minhas mãos. Isso. Mas se você for fazer o gol, você não tem derrota, não? Tem. Tem, pô. Mesmo se eu fizer o gol com a de perder tudo, eu vou ganhar um ponto. É. Fui mal. Tem que sentar a de 5, pô. E agora não tem bola feia. E eu acho que a de 5 é aquela lau, hein? Sério, menino, você não quer aquela lau. Pode chutar aquela lau que você faz de 5, que empata comigo. Pode fazer. É aquela lau mesmo, que é a de 5 lau. Essa aqui é de perto de todos. Pode ir lá, senhor. Pode ir lá que eu tô falando pra você. Faz lá. Faz e vem pra abraço. Empate e vem pra abraço. Confia no guia. Empate e vem pra abraço, pai. Pode vir. Fala isso aqui, ó. Só está. Eu entreguei o ouro, velho. Certeza? Eu entreguei o ouro, velho. Ó, vinho. Vai na minha lá, porque aquela é de 5. Certeza? Vai lá. Certeza? Certeza? E essa é a bola proibida. Certeza? Certeza? Pode ir lá. Aquela é de 5. Eu tô falando pro seu bem. Aquela é de 5. Aquela é de 5. Eu acho que essa aqui é a mais bonita, velho, do jogo. Essa aqui é a de 5. Mano, eu tava decidido já. Pode ir lá, que eu tô falando pra você que aquela lá, mano. Pode ir lá. Vai lá. Eu vou confiar nos meus amigos. Vai lá. Porque por mim eu ia nela. É lá. Mas eu vou por você. Assim que não fizer também não adianta de nada, né? Isso! Gol! 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 Pera, pera, pera. Traz suas mãos, ô Guiz. Se você quer ser bonzinho ou mal, você acha que o gol do Vini valeu? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Então você ganhou o segundo ponto! Mano, eu fiz o gol de rebote. Eu achei que não ia valer, mas o Gui aceitou. Não, não, não. Não valeu, não. Tá impedido. Valeu, não. Se você... Ó, agora a vitória está nas suas mãos. Se você fizer, você ganha. Se você errar, você perde tudo e eu tomo. O Brasil está comigo nesse momento. O Brasil está comigo nesse momento. Galera, Valter! Coloca o coração assim, ô. Tropa do Manguito, comenta muito. E vem comigo agora pra fazer esse gol da vitória. Tã, 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 tã Mas suas mãos, Guilherme, levam a cobrança. Ele refiria fundo. E o Fini está orando, pedindo a Deus que o cuida. Isso é um pecado, 30 segundos. E olha que pecado que cobrou. Ah, moleque, ganhamos. Aí o que acontece, não dá oportunidade. Ah, ele quis me ajudar. Vídeo emocionante, um dos pontos vinte em que eu ganho! Eu tenho a família aí, meus amigos, minha mulher. Obrigado, essa vitória foi. Você foi um amigo amigo. Você foi um amigo amigo. É isso, mas já não era chuteira, já era com o coração. Vai goleiro, palavra do dia. Aproveite as duas oportunidades do dia, porque acontece logo aqui. É isso. Que vitória assinada. Eu estive ganhando, eu estive perdendo de zero. Você estava no fundo do poço. Você foi, subiu, recuperou, voltou para o fundo do poço e ganhou. É lá, merece muito seu like, merece muito sua inscrição. E se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo com o Maio e com a gente participando também, comente. Até o próximo vídeo e tchau. Vamos! E aí